eu nunca quis proteção a testemunha. Primeiro que eu não confio na justiça brasileira, e muito menos no Estado, e muito menos no atual governo, né? E deixando claro que eu não confio na justiça brasileira, e até por uma experiência minha, porque eu fui preso, Vileira, é vergonhoso falar, mas eu tenho que ser sincero, eu fui preso num 5-7 flagrante. Que é? Fui preso em flagrante num 5-7, que é um assalto à mão armada. Fui preso nesse BO em 2013. E eu saí 23 dias depois, mediante um pagamento de fiança de 625 reais. No meu ponto de vista, eu deveria ter ficado preso no mínimo 5 anos. Eu fiquei 23 dias, e paguei 625 reais pra sair. E detalhe, esse processo foi arquivado. Entende? Então já mostra, eu sou experiência viva, de que a justiça não serve pra nada. Não serviu pra me manter preso lá 5 anos. O policial prende, e a justiça vai lá e solta. eu vou fazer um pedaço. eu vou fazer um pedaço. E aí, eu vou fazer um pedaço.